E agora a gente vai falar do que? Vamos falar de esporte, vamos falar de futebol com ela, Jordana Krumpanzer, que já está aqui toda maravilhosa no nosso estúdio do Jornal Cultura 2ª edição. Boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda. Boa noite, Ana. Obrigada. Boa noite, Felipe. Muito boa noite para você que está em casa. Olha só, foi dada a largada em uma sequência de quatro repais seguidos. Ontem, Remo e Paissandu jogaram pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde. Em um jogo que teve uma chuva de gols perdidos, mas foi uma partida bem agitada, viu? A gente vai conferir na reportagem. É noite de repá. Animação, euforia. Esse é o clima do clássico mais disputado do mundo. Vai ser 2x0 para o Paissandu. 2x0, Leão, viu? Tem gol do Ribamar. Nas arquibancadas, mais um espetáculo do torcedor paraense. Cerca de 32 mil pessoas vieram acompanhar o clássico de número 772. Dessa vez, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde. Em campo, o artilheiro Nicolas, com 12 gols na temporada. Do outro, Marcelo Rangel, em grande fase na meta azulina. Eles jogaram juntos no Goiás em 2021 e agora são adversários. Com a bola rolando, um Remo audacioso no primeiro tempo, que logo o tratou de espetar o rival com o atacante Kelvin. O Papão respondeu na bola parada para a fácil defesa de Rangel. O Remo sempre perigoso com Kelvin, mas dessa vez, ele parou nas mãos do goleiro Diogo Silva. Kelvin até que tentou de novo, mas desse jeito, Diogo Silva agradece. Aí entrou em cena Ribamar. Só que dessa vez, no quesito gols perdidos. Como nesse lance, de cara com Diogo Silva. E ele perdeu o segundo, acertando a trave. Nessa outra oportunidade, ele entrou mais uma vez de cara, mas optou em cavar o pênalti. Só que o árbitro não caiu na dele, não. O banco do Remo, desesperado, pedindo pênalti mais. Já o Edinho tentou fazer esse gol olímpico no estádio Mangueirão. E parou na trave. Depois ele parou em Marcelo Rangel, na primeira grande chance do Paissandu no jogo. O Remo mais uma vez tentou abrir o placar com o Raimar. E nesse chute fraquinho de Vidal. Com o Remo melhor em campo, naquele momento, o técnico paraguaio Gustavo Morínigo assistia o jogo bem no seu estilo, relax. Enquanto que o agitado Hélio dos Anjos pedia uma reação bicolor. Reação essa que só veio no segundo tempo, como nessa chance que Robinho desperdiçou. Nessa cabeçada, Nicolas obrigou Marcelo Rangel a fazer o primeiro milagre do jogo. O Paissandu insistia em busca do primeiro gol. Até o zagueiro Lucas Maia foi ao ataque, aparecendo servindo Nicolas, que cabeceou fraquinho. Já o Remo tentava desafogar pelo lado esquerdo com o Ronald, mas sem perigo a zaga bicolor. Valsoares tentou resolver de longe, mas ficou por isso mesmo. Remo zero, Paissandu também zero. O placar sem gols deixa tudo aberto para o jogo da volta. Agora é virar a chave. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo. Só que pelo Parazão Bampará, é o primeiro jogo da decisão. Muitos jogos, alguns companheiros mais desgastados. Mas o primeiro tempo eu acho que foi digno do Remo, né? Faltou só a gente balançar a rede. Mas agora é trabalhar e esperar o jogo do domingo. Eu acho que o segundo tempo foi muito nosso. Eles batendo tiro de meta e a gente atacando. Batendo tiro de meta e a gente atacando. Faltou novamente a gente ter aquele capricho no arremate final ali, que nós criamos bastante no segundo tempo. O próximo jogo da Copa Verde, o jogo de volta, é quarta-feira, dia 10 de abril, às 8 horas da noite, no estádio Mangueirão. Com transmissão aqui da TV Cultura.